Olá, turminha! Tudo bem com vocês? Vamos descobrir que dia é hoje? Vamos para o nosso calendário! Você sabe que dia é hoje? Hoje é quarta-feira! Quarta-feira, dia 4 O mês é maio E o ano? 2022 E a nossa data escrita fica assim Quarta-feira 4 Do 5 De 2022 O 5 representa maio O quinto mês do ano Vamos descobrir como está o dia hoje? O dia está ensolarado O dia está nublado Com sol entre nuvens Ou o dia está chuvoso Descubra aí na cidade onde você mora Tenham todos uma ótima aula Bons estudos Bons estudos!